Ser criança é estar entre brinquedos e sonhos, é ser alegre, viver é expressar a candura, respirar felicidade, transmitir docilidade, encantamento e ternura. Criança que tem alma pura e tamanha espontaneidade no agir e no falar, que sabe ter sinceridade, que cativa com o sorriso e traz a inocência no olhar. Dia 12 de outubro, dia das crianças, homenagem do deputado federal Wellington Fagundes. Dia 12 de outubro, dia das crianças, homenagem do deputado federal Wellington Fagundes.